Olá! Bem-vindo ao meu canal Jaque Descomplicando a Confeitaria. Hoje eu trago pra vocês receitinha de biscoito de nata, que vocês podem fazer com goiabada, com chocolate. Receitinha super fácil, olha aqui com gotinhas de chocolate. Receitinha super fácil pra você ter sempre em casa, que tem uma durabilidade incrível. Então, já pega aí o caderninho de receita, acompanha esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com biscoitinhos de nata tradicional. Vamos começar colocando numa vasilha ovo, a nata, o açúcar refinado, a manteiga e misturar até ficar um cremezinho bem homogêneo. Daí a gente acrescenta o fermento em pó, misturamos mais um pouquinho e falta só a farinha de trigo. A farinha de trigo, gente, vocês vão observar que eu não coloquei a quantidade certa, porque eu usei nessa receita aproximadamente 400 gramas. Só que o que que acontece? Pode ser, isso vai mudar de acordo com o tamanho do seu ovo, de acordo com a marca da sua farinha de trigo. Você pode usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O importante é vocês ficarem atentos no ponto da massa. Eu vou colocando aos pouquinhos, conforme vai pesando na minha colher, eu tiro a colher e começo a misturar a mão. E quando essa massinha começa a desgrudar da minha mão, chegou o ponto. Então, fiquem atentos no vídeo pra vocês observarem o ponto da massa. E quando essa massinha começa a desgrudar da minha colher, eu vou colocar. E quando essa massinha começa a desgrudar da minha colher, eu vou colocar a minha colher. E quando essa massinha começa a desgrudar da minha colher, eu vou colocar a minha colher. Agora que eu já atingi o ponto da minha massa, eu vou distribuir num tabuleiro com papel manteiga. E depois vou acrescentar o que eu quiser ou deixar pura. Aqui em casa a gente gosta de fazer com goiabada e com gotas de chocolate. E eu faço algumas puras também, sem nenhum tipo de recheio. Porque fica menos doce, digamos assim, já que não acrescenta goiabada nem chocolate, fica só o gostinho da nata. Muito bom, tá? Só levar ao forno agora, temperatura a 180 graus, por aproximadamente 20 minutinhos. E ela sai ainda branquinha por cima. Não espere escurecer por cima, senão vocês vão queimar a bolachinha. Uma dica importante é vocês aguardarem esfriar pra tirar do tabuleiro, tá? Então essa foi a nossa receita de hoje. É uma receita super fácil, prática, saborosa. E pra gente que tem filho, é aquela receitinha coringa. Que vai fazer a gente evitar oferecer produtos industrializados, biscoitos, bolachas industrializadas pros nossos filhos. E vamos oferecer algo mais saboroso e mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E eu aguardo vocês aqui pro nosso próximo vídeo.